Todos esperam muito do artilheiro. O N11 vem metendo um gol atrás do outro e depois de iniciar o tratamento anti-lesões, o cabelo caiu, mas o futebol subiu e subiu demais. Hoje temos o Leeds United na 24ª rodada e o fechamento da janela. Vocês sabem muito bem que Xaver Nandes, o treinador e ídolo do Barcelona, quer nos contratar mandando uma oferta assombrosa de 20 milhões de salário por ano e 1 bilhão de reais para ele sair do Arsenal, mais ou menos convertendo de euros para reais. Após esse fechamento, caso a gente aceite renovar com o Arsenal, ficar no Arsenal, temos o Norwich City, temos o Chelsea, o Borne Malte e a FA Cup quartas de final contra o poderoso Liverpool. E a chuterinha do episódio de hoje, voltamos agora para a Nike e essa amarela é linda. A gente sempre opta também pela bota, o estilo de botinha ali fica insano e protege o tornozelo. Então fala rapaziada, Geração Gamer na parada com mais um episódio do N11. Episódio decisivo, as pretensões do futuro da carreira dele está em jogo. Arsenal, Premier League ou Barcelona, La Liga? Comenta aí o que vocês acham que ele vai decidir. Detona no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e ele segue carequinha, velho. Vamos ver se vai voltar o cabelo, vai voltar a crescer ou se o N11 vai ficar no carecation para sempre. E tem bola rolando, vamos para cima do Leeds. Rapaziada, é mais um episódio que promete. É moleque dominando, cava a primeira falta. Malandragem purinha ali para esperar o contato do adversário. E eu não sei até hoje o motivo, rapaziada, que a gente não é cobrador de pênaltis no Arsenal e nem de falta, né? Aliás, faltas a gente nunca bateu na carreira. Vamos ver nessa aí com o Odegaard. Cartão amarelo aí para o Robin e o Odegaard bate lá dentro. Arsenal 1x0, já valeu a malandragem experiência do jovem N11. Está aí a jogada do Leeds United, a tentativa de um golaço foi um fracasso. Falta para o Leeds, segundo tempo está rolando, os caras estão jogando melhor, né? A gente fez 1x0 e depois apagou o time. E olha o Willian onde está jogando o ex-jogador do Corinthians. N11 sai com camisa 7 e vamos. Tem bola à frente, N11 disparando. Vou pedir agora, no momento exato. A arrancada ali pode fluir, uma boa jogada. Ele corta para dentro. Sensacional, N11! Gol do Arsenal. Marco John na jogadaça. Todo mundo esperava, né? A gente normalmente corta para fora. Dessa vez cortamos para dentro, tiramos o marcador. E a cavadinha ali foi na cabeça do Marco John. Aí eles estão chegando e mais uma jogada. Bola por cima. Finalização longe do Roberts. Outra jogada, o time flui no passe. É um, dois, marotinho. N11 de três dedos. Sensacional. E encosta. Recebe. Agora vai para o baile. Vai. Ui! Canete! Ah, mano! Na moral, velho! Deixa, Juizão. Dá um pênalti. O zagueiro deixa passar uma canetaça. Outra jogada. Ainda vai dar tempo. N11 no embalo. Corta. Vai para dentro. Ah, mano! Marcador está esperto. N11 também recupera. Bola ali para o meio. Não tinha ninguém, velho! Olha como a gente está acerta totalmente para baixo. William come mosca. N11 recupera. Três já cresce. Mano saca. Com N11. Abriu boa a jogada. Ah, velho! Ele esperou ela quicar para tentar dominar. Mas está aí, ó. Fim de papo. N11 não marcou mais. Jogou muito bem. Deu uma assistência. 24ª rodada. 2x0 para cima do Leeds. E a gente sobe novamente para a 2ª posição. Seguimos a 3 do Liverpool. Mas agora chegamos ao último dia da janela e é tudo ou nada, irmão. Aceita ou continua? E eu vou dizer, velho. O Arsenal nos humilhou de certa forma. Porque no momento que a gente esteve na pior fase da carreira, lesionado para caramba. Eles cogitaram uma venda do N11. Agora que a gente está voando em campo e está dando certo tratamento. Eles querem que a gente continue. Mas, velho, a gente não vai guardar esse rancor. Temos que vencer uma Premier League. Temos que jogar bem aqui antes de ir para outra competição, outro campeonato. Então seguimos no Arsenal. E os caras estão saindo lá do meio da torcida. Brinca não, mano. Que loucura é essa? Vamos encarar o Norwich City. Decidimos e comentem aí o que vocês fariam no meu lugar. Se a gente aceitaria aí o Barça. Ou se vocês ficariam mesmo no Arsenal, assim como eu acabei decidindo. Ele domina. Ele já vem no gás. Já puxou na frente. Pancada nela. O goleiro trabalha boa. N11. O malvadão está aí no esquema. Esperando essa bola na área. Muitas pessoas cogitam qual é o time que ele torce. O time do coração do N11. A gente ainda não revelou qual o time. Vocês acham? Comenta aí também. Estou no esquema. Já passou ali. Ah, cara. Deu bom. Deu bom demais. O Arsenal desce na velocidade enfiada de bola. N11. Dominou. Marcação. Aperta ele. Vai sem ângulo mesmo. Finaliza ali. Terceira finalização do nosso malvadão. Tem bola ali. Vai, vai, vai. No N11. Limpou para chutar. Não dava. Sobrou o Degarde. É do Arsenal. 1x0 no placar. A gente batalhou ali por uma bola. Eu dei um carrinho aleatório ali só para me posicionar melhor. Para ele virar automaticamente. Erramos o chute. Mas o Degarde balançou a rede. Eles têm mais um lance ali. Descanteio. Bola sobrando. Vai acabar o primeiro tempo. Limpou o Camisa 10. Meteu ela na muvuca. Agora sim. 1x0 na primeira etapa. Moleque. Vamos lá. Solta essa aí no Pepe. E o N11 acompanha. Já domina. Vem para a área. Tentou a puxadinha de leve. Só um toquezinho para tirar a marcação. Cabeça de desodorante. Rolão pediu. Essa cruzamento ali não chega. Mas o Arsenal tem sobra. Pepe N11. N11. Martinelli. N11 de novo. Cacetada longe. Cara, vamos lá. O nosso gol não sai aí no primeiro. O jogo não deu. No segundo também não está dando. N11. Corre para a área. Fintou. Vai de novo. Ah, moleque. Eu estou querendo que ela vá. Um pênalti ali. Batida. De primeira mandou longe. Aí, N11. Solta a bola. Boa. Gabriel Martinelli. N11 acompanha. Recebeu. Invadiu a área. Vamos. Ui. Limpou. É pênalti. É pênalti. É pênalti. Foi dentro da área. Aparentemente o juizão está dando falta. Mano, eu não acredito. N11 está ali. Já se desculpou aí o jogador do Norwich. Mas se liga. Foi dentro da área. Foi muito. Mas muito dentro da área. Foi muito, 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 muito dentro da área. Que assalto, velho. Comentem se isso já aconteceu alguma vez na vida com vocês. Agora foi muito explícito, né, velho. Foi demais. Agora foi horroroso. Caraca, velho. Olha só. Olha só onde está o N11. A linha, velho. Olha a linha. Olha aí o pé. O pé, cara. Simplesmente horroroso essa marcação de falta ao invés de pênalti. O pé esquerdo do N11 sofreu o pênalti. Mano, eu nunca vi um negócio tão descarado. Tão na cara assim no pés. Mas está lá. Deixa a falta então. Bate ela aqui. Vamos dominar de novo. Quem sabe agora ele faz o pênalti. Caiu de novo o N11. Vai brigando. Ah, eu fui na bola, cara. Ele protegeu no corpo. A gente vai tomar cartão amarelo. Esquece esse erro horrível aí da arbitragem, hein. Porque a gente já está aqui preparado para um grande clássico contra o Chelsea. E olha o presidente do Arsenal já botando terror na mente dos caras. É vencer, vencer ou vencer. Não tem outra opção. Ele já está mandando a real diretaça. Vamos lá então, N11. Deixa para balançar a rede no clássico. Bora que bora. Uniforme todo vermelho com calção e tudo. Para cima do Chelsea. E N11. Aí Martinelli tem um toma de três dedos. Bola sobrou. O lançamento era bom. Porém, a bola já tinha saído em lateral. E o lateral é nosso. Aí N11 encosta. Vamos lá, Martinelli. Toma essa. Devolve para o pai. Capricha. Aí N11, linha de fundo. Ui, já foi o primeiro. Já foi o segundo. Penteadinha para rolar para o meio. Vai, moleque. Outra jogada. Lançamento. N11 estava impedido. Oh, o Degard para no goleirão do Chelsea. E a gente já encosta ali para pressionar a saída de bola do Chelsea. N11. Vai, vai. Vem, Hudson Odoi. Vem tomar o seu drible. Tomou. E já marcou a falta. Ligeiro demais. Do nosso cabeça de desodorante rolou. E o moleque já finta. Mais um já sofre. Outra falta. E ah, véi. Será que ele se lesionou? Aí ele deu uma girada ali. É preocupante. Mas, cara, não dá, véi. A gente come todo mundo no drible. E os caras não deixam barato. Aí não há treinamento, condicionamento físico. Porque aguenta tanta pancada assim. Ele já vem buscar jogo. A gente não se esconde. Bola para o Martinelli. Que tabela. Que tabela. Solta o foguete. Enchemos o pé demais. Chelsea estava atacando ali. Já perderam o bolo contra o ataque do Arsenal. Os Gunners vêm. N11. Cavou ela no Ode Gard. Estou contigo. Estou contigo. Passa. Vai, toca. Toca, toca, toca. Martinelli. N11. Limpou para chutar. Deu assistência. Assistência. Gol do Arsenal. Martin Ode Gard. Mais um passe para gol do N11. Ele não está. Nada, 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 nada. Fominha. N11 tenta escapar. Sofre uma falta. Juizão já marca. É a quarta falta no N11 no jogo. Lançamento. Ganhou do Sars. E vai, e vai, e vai de novo. Chega a linha de fundo. Rola, vai. No esquema, no esquema. Penalti. Mister Penaltis de novo. Se no outro foi penalti, o juiz entendeu que a bola foi fora da área. A falta, agora não tenho o que dizer, né? N11 quase que na pequena área ali para garantir que vai ser penalti. É muito ligeiro, moleque. Cara, será que se pedir ele toca? Será que se pedir ele toca, velho? Já pensou? A gente pediu a bola ali. O Degarde marca o segundo dele, o segundo do Arsenal. E lançamento. N11 fica de frente para o crime. Vai, limpa de novo. Bate cruzado. Mendy. Sensacional. Goleiro do Chelsea. E abriu a porteira, hein? A defesa do Chelsea está completamente exposta. Olha como o N11 chegou. Vai ter bola cruzada aí. Todo mundo na Muvuca. N11 apareceu. Guardou. Guardou. Gol. Do Arsenal. O N11 mais do que merecido. A cabecinha de desodorante rolou. Está funcionando, que é uma beleza. Ele começou a fazer muitos gols de cabeça. Desde que ficou sem cabelo. Moleque. Solta essa. Cavou na moral. E a gente acompanha a jogada. N11. Domina. Penteia. Uh, caraca, hein? Se passasse Colibale, tu ia perder até o emprego. E a gente vai tomar um amarelo bobo, né? Tentei recuperar ali. Acabei puxando o jogador. O time vai trabalhando essa. N11. Escorou. Que sequência de jogos aí sem perder do Arsenal. Tem mais uma bola. N11 linha de fundo. Agora limpou. Não tocou dessa vez. É nosso. Carimba na trave. Volta com o Smith. É quatro. São quatro. Gol e a daça para cima do Chelsea. É clássico, irmão. Mas parece que a gente não sabe disso. Estamos jogando como se fosse contra um time de outra divisão inferior. Ah, N11. Tu tá danado. N11 toca. Vem tabela. Quem sabe o quinto gol que seria a maior goleada da história contra os caras. Eu acho que sim. Pelo menos dos tempos mais modernos. Aí, N11. Já limpou. Vem trazendo. Caprichou. Guardou. Aí, N11. Gol do Arsenal. 5. 5 a 0 no Derby. Incendeia o time na Premier League. A sequência é monstruosa. São inacreditáveis 15 jogos sem perder aí desses 15. 14 são vitórias. N11 comendo a bola. Eu acho que a gente fez um certo, né, véi? Não dá para sair do Arsenal nessa fase jogando muito para ir para o Barcelona e começar tudo de novo. Que massacre, véi. Que massacre. E que jogo do N11. Deu assistência. Fez dois gols. Sofreu pênalti. Acabou com o Chelsea. Os caras estão xingando até agora. E essa vitória e o saldo de gols nos ajuda demais, cara. Passamos o Liverpool e assumimos pela primeira vez na temporada a liderança. Aliás, pela segunda, né? No início do campeonato, a gente estava lá na frente. E o moleque, 84 em overall. E N11 poupado contra o Borne Malte para a gente jogar agora contra o Liverpool, a FA Cup. E o time vence, cara. Ainda bem 2x0. Seguimos na liderança e o Liverpool empatou. A gente abriu dois pontos. E eu não digo mais nada, véi. Acabou de sair o sorteio das oitavas de final da Champions League. E olha só quem a gente vai enfrentar. Isso mesmo. O Barcelona. O time que tanto quis nos comprar nessa última janela. É, demos azar, mano. Sorteio aí desse jogo que é único. Valendo vaga nas semifinais. Acabou dando no estádio do Liverpool. A gente está aqui no Anfield. Mas vamos lá. Vamos jogar com sangue nos olhos. N11 está voando. O Odegaard também está jogando demais. E opa, começamos na boa. Já ganhando essa. Vem marcação. Ele já limpa e sofre a primeira falta. É muito ligeiro. Trabalha de novo o time. Vamos passando. Eles estão com raiva depois que a gente passou na liderança ali na Premier. E agora, mano, vão sofrer caso a gente avance aí e elimine os caras. Tem toque do N11 para o meio. Oh, Odegaard! Achamos uma brecha. E está demais, cara. O Odegaard está muito artilheiro hoje. E o N11 assistente. Vamos lá. Vamos, time. Vem na descida. N11 disparou. Acelerou. Botou turbo nesses pés. E avança. Chega na grande área para dar o corte. Nossa, olha o que aconteceu. Vai, moleque. Tapa de qualidade. O Odegaard devolveu o N11. A pancada explode na trave. Ele perdeu no rebote. Inaceitável. Uma bola dessa, Odegaard. É o craque, velho. Camisa 8. Bola sobrou para ele e chutou para fora. Vai, N11. Vai, N11. Tapinha de leve. Ligeiro e cabuloso. Ele vai para dentro dos caras. 100, 360, quase, quase. Ah, está fácil, velho. Na moral, mano. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Arsenal está humilhando todo mundo. E o Odegaard está fazendo muito gol. Gabriel Marchinelli. O tapa. Vem bola nas costas. N11 chegou. Finalizou. Não foi gol. Cara, essa bola furou a rede. É isso. Vamos ver no replay. Me parece que ela furou a rede na finalização do N11. Olha, de olho no replay. Furou. Ah, cara. Ela passou do lado. Vai o Arsenal. Olha como o Liverpool está com os zagueiros no ataque. Como tem espaço para a gente fazer mais um. E é do N11 agora. Gol. Do Arsenal. N11. Para detonar, hein. Seja Chelsea, seja Liverpool. Seja em casa, seja fora. A gente não está perdoando ninguém. Será que vem mais uma goleada aí? Outra. Vem, vem, vem. N11 de primeira. Alisson Milagre. Rebote rede. 4 a 0. Mais uma goleada. Vinaldo. Camisa 17. Odegaard tocou para o N11. Gol aberto. Rede. Gol do Arsenal. O N11 novamente. E olha o que é, né, mano. Uma defesa que não tem zagueiro. Eles estão assim desde 1 a 0. A gente está fazendo um gol atrás do outro. Tomara que todos os times façam isso. 5. 10 a 0 no total. 10 a 0 no Chelsea e Liverpool. Se você somar, cara, é 10. São 10 a 0 em Chelsea e Liverpool. Humilhados. E fim de papo, né. Depois desse massacre, N11, o craque do jogo, dois gols, assistência, ele acabou com a partida. E a gente só vai, mano. Está eliminado o Liverpool. E até o momento está parecendo ser a maior série invicta da história, dos últimos tempos, né, do Arsenal. Caramba, 16, né, agora. 10 a 0 no total para cima de Chelsea e Liverpool. A gente vai para as semifinais para encarar o time do Tottenham. E do outro lado tem Chelsea versus Manchester United. Vamos ficando por aqui, mano. Ih, está maneiro essa série, hein. E, manos, olha só que loucura, véi. Isso aqui está mostrando o que, na verdade, aconteceu no último dia da janela de transferências. O N11 acabou aceitando a oferta do Barça. Estava preparado ali, ó, para assinar o contrato. Porém, nos exames físicos, o Barcelona detectou aquele problema nosso de várias e várias lesões na sequência. Eles ignoraram aí o tratamento que a gente está fazendo. Não acreditam, né. Aparentemente não estão levando fé nisso. Acham que o N11 pode voltar a se lesionar com frequência. E é por isso. A gente foi vendido, assinamos. E está ele aí, ó, cara. A gente está voltando agora para o presente. Só estava mostrando o que aconteceu ali no passado, há cerca de duas semanas atrás, né. Isso dá para ver, então, mano, que Barcelona a gente pode riscar da nossa agendinha. Os caras nos ignoraram. Não levaram fé aí no tratamento. Não levaram fé no futebol e no físico do N11, né. Segue firme aqui no Arsenal, então. Teve bom demais ter acontecido isso. Tamo junto e até a próxima.